Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso Poco F5 Com o nosso cooler Black Shark 2 Fancooler 2 Pro Pra gente fazer esse teste aqui do nosso Wide Rift League of Legends No nosso canal faz tempo que, né Pediram pra mim trazer essa gameplay Tô trazendo, lembrando que esse vídeo aqui, galera Não é pra jogar, sempre tem um que fala que eu jogo ruim Galera, não sei jogar, é só pra teste Da forma que eu consigo aqui Jogar, tá ok? Então já capricha nesse like Se inscreva, que não é inscrito, ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Participa das lives, galera Entre 5h30 e 6h A gente inicia a nossa live, tá? E vai até as 7h E também tem um grupo exclusivo no WhatsApp De membros a partir de 99h Você participa aí desse grupo E nos ajude a crescer nesse YouTube Cada vez mais, galera Vamos chegar aí a 10 mil inscritos Nos ajude E bora lá, galera, pro nosso vídeo Então aqui, estamos jogando Wide Rift League of Legends E vamos ver, né? Como que vai estar o desempenho aqui no F5 Esse vídeo tá sendo gravado em 4K, galera Então se você tem o 4K É só você aproveitar aí a sua imagem e jogar, tá? Vamos ver então, né? A configuração Que esse jogo vai suportar pra gente Estamos aqui Com a taxa de quadras aqui em cima, galera Pra vocês não perder A tela tá a 120hz, tá? Não sei se tava dando pra ver no vídeo 31 graus Porque a gente tá usando o nosso cooler Pra gente fazer esse teste também E ver como é que vai ficar, né? Se vai ficar... É... Se vai ajudar a gente ou não, né? Então, pessoal Jogando aqui A 120 quadros Não tem como colocar na resolução Ele desce uma resolução pra baixo mesmo Não tem jeito, tá? Mas vamos ver o teste aí Como é que tá O nosso desempenho Vamos lá, galera Início aqui O meu save Apesar de, né? Já ter jogado algumas vezes Aqui no celular E também Amigo, né? E no nosso... Opa Ixi, não deu pra pegar o... Vamos finalizar ele, hein? Esperar encher aqui Nossa, 130 na cabeça Vai, cara 185 Nossa O esquema é matar cada hora um, né? Pra você... Nossa Nossa Que vacilo, hein? Vai, pega ele, cara Cadê ele? O cara sumiu, galera Sumiu aqui Tá rodando muito bom Mas eu acho que pra 120 Teria que diminuir a resolução, hein? O que vocês acham? Nossa Tem como dar uma... Melhorar aqui E eu tô vacilando, hein? Ai, eu devia ter Segurado ele, hein? Devia ter segurado ele Deixa eu upar um pouquinho lá Aquela kill era minha, galera Eu vacilei Aí Consegui finalizar ele ali Ixi, esse não deu Chega mais pertinho, vai Aí Chega mais Ai, cara Grupa os C2 aí, vai Parada neles aqui, cara Nossa 200 aí Tá vendo, galera? Eu não sei jogar muito bem, não Mas Dá pra ranhar aí, né? O jogo Não sou muito bom, não A galera sempre xinga Pessoal, tenha calma, galera Ninguém nasce sabendo E como eu não treino, né? Eu nunca vou saber muito bem Não tem como melhorar, né? Cadê os caras? Ah, acertando o cara errado Ué O cara me paralisou O que que ele fez ali, mano? Nossa Eu vacilei agora, hein? Ah Deixa ele vir Bom, com esse carinha aqui Que é meu amigo Tá bom Aí, ó Deixa ele vir um pouquinho, galera Ali, malandro Você precisa que me matar, né, meu amigo? Ele achou que ele ia me matar, galera Ele achou que ele ia me matar, entendeu? O problema é que nós levamos um ataque alto aqui nessa torre superior, cara Aí Atrapalhou muito Cara, esse suporte meu aqui é muito bom, cara Esse cara tá jogando muito Eu que não sei jogar mesmo Vou pegar ele, cara Ah, tem mais um cara ali, ó Ah, não matou, mano Não é possível Aê Aê, galera Consegui matar um, mano Matei um mesmo? Nem sei, mano Acho que sim Deixa eu ver Esqueci onde que veio Onde que mata Acho que essa torre aqui já era, hein? Então os caras chegaram Essa torre já era Nossa, peraí Caraca, fiz uma jogadinha horrível aqui agora É isso aí Galera, tá dando pra ver o desempenho, né? Dá pra ver aí que o joguinho tá rodando Não a 120 Aí está bom 90 quadros Dá pra gente divertir Ai, rapaz Ai, rapaz O cara aqui Ixi, galera Agora foi vacilo meu mesmo, hein? Não vi o cara aproximando aqui embaixo, cara Aí já era Deu pra gente ver, né? Como é que tá o nosso desafio O som também tá bem legal, né? Apesar de eu achar que tá bem alto Vai atrapalhar um pouquinho o vídeo Mas bem legal Deu pra gente entender como é que funciona o jogo Rodando também a 90 quadros Você vê que a tela ficou parada a 90 Tá? Você vê que a tela embaixo tá a 90 Temperatura super suave É lógico que a gente tá jogando aqui Com o cooler Isso vai facilitar demais aqui, né? Pra gente Ter uma temperatura legal E também manter o FPS Bem estável ali A 90 quadros por segundo Que é bem legal Então, pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, galera Muito obrigado a todos Que sempre me acompanham Um abraço Tamo junto Fica com Deus E valeu